Olá, tudo bem? Está começando o programa em destaque aqui na TV Sim e também na Record News. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, obrigado por me deixar entrar na sua casa e levar informação pra você. A gente continua hoje a nossa série de entrevistas sobre a pandemia do novo coronavírus. Nós queremos levar informação pra combater as fake news e te ajudar a viver esse momento tão difícil. A nossa convidada de hoje é a médica pneumologista, doutora Cileia Martins. O programa em destaque já está no ar. Seja mais uma vez bem-vindo ao programa em destaque. Bom, como nós dissemos na abertura, a gente interrompeu aí um pouco nesse período de entrevistas pra contar um pouco de histórias, para prestar um serviço à população. Principalmente quem está de quarentena, quem está fazendo esse isolamento social dentro de casa. Nós queremos prestar a informação que é realmente o principal, mais importante remédio pra gente combater essa pandemia do coronavírus. A minha convidada de hoje é a médica pneumologista, doutora Cileia Martins. Doutora Cileia, boa noite. Bem-vinda ao programa. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, querido. Prazer é nosso te recebê-la aqui, doutora Cileia. E como eu falei, pra gente prestar um serviço à população. E mais importante ainda, além do serviço, é combater as fake news, é combater esse monte de informação falsa que tem circulado pelas redes sociais a respeito em torno do coronavírus, que realmente é um vírus que tem circulado em um mundo inteiro, espalhado pelo mundo inteiro, por isso se tornou uma pandemia e que tem gerado terror para as pessoas, não é verdade? Com certeza. Na verdade, por isso que é chamado do novo coronavírus. Coronavírus já existe há muitos anos, já teve outras épocas em que ele fez os mesmos sintomas, que atuou em outras áreas com a mesma característica de pandemia. E agora ele vem com essa mutação. Não sabemos se ele se multiplicou de forma diferente e mais agressiva nos animais ou nas pessoas que os animais contaminaram e, consequentemente, ele evoluiu de uma forma mutante. Mas realmente ele vem com formas agressivas, sendo que ele especificou os grupos para ele ser mais agressivo. As crianças praticamente foram poupadas, elas são assintomáticas a maioria das vezes e o jovem, o adulto jovem, eles ficaram naquele quadro mais frustro, que você às vezes só ficando em casa se resolve, mas realmente vem de forma mais agressiva das pessoas com doenças prévias, doenças já outras com morbidades e os idosos. Agora, doutora Cileia, é um vírus que tem uma capacidade de se espalhar e multiplicar muito grande, não é? Intensa, porque você vai se contaminar através de gotículos, saliva, espirro, tosse, e às vezes também pelo contato que ele contamina as áreas, por exemplo, uma mesa, uma roupa, uma bolsa. Então, dali você vai se disseminando, porque ele não é só por entrar pelas vias, né? Ele também entra pelas nossas áreas de mucosa, olhos, nariz, nas unhas, e ele pode ficar um bom tempo ainda vivo na superfície, independente de calor ou frio, e vai então poder se disseminar com mais facilidade. Agora, a sua especialidade é pneumologista, né? Eu tenho lido algumas coisas, até de algumas revistas americanas e outras, falando que o coronavírus, ele se apresenta como uma pneumonia muito forte, muito intensa, ou seja, ele é um pior, ele é mais grave do que uma simples gripe, então. É, olha só, o que nós temos que perceber? Você vai ter dois tipos de quadro, aquele quadro frusto que você vai pegar as vias aéreas superiores, aquele que vem a coriza, aquele lacrimejamento, a febre, aquela tosse seca, isso vai ser a maioria dos pacientes, que o coronavírus vai fazer essa característica. Quando ele pega as vias aéreas inferiores, quer dizer, a parte da caixa torácica, é que ele vai trazer problema, porque se isso acontecer, ele fica exatamente entre os alvéolos. Vou explicar a você o que é alvéolo. Nós temos um cano, né, que vai levar o ar, que é a traqueia e os broncos. Vão se dividir até a pia, que é o pulmão. Esse pulmão é envolvido por uma capa chamada pleura. E dentro do nosso pulmão, da nossa pia, a gente tem várias bolinhas. Essas bolinhas que a gente chama de alvéolos, elas são responsáveis pela troca do gás carbônico pelo oxigênio. Por isso que a gente considera o nosso pulmão como um tanque de gasolina. Ele vai ser ele que vai te oferecer a gasolina, as energias para todos os órgãos, os nobres e os não nobres. Então, consequentemente, essa troca vai passar a existir, porque o coronavírus, ele fica exatamente no meio dessas maquininhas e vai fazendo que o espaço entre essas maquininhas fica inchado, cheio de água, inchar com os alvéolos de sangue e faz, então, o edema pulmonar. Nessa hora, o paciente, se já tem alguma doença prévia ou se é idoso, com certeza ele vai evoluir para uma ventilação mecânica. Ou seja, ele já vai estar com dificuldade de respirar nesse momento, né? Ele vai ter uma dificuldade para respirar. Muito. Ele vai usar músculos acessórios, ele vai ficar com os lábios roxos, as unhas roxas, né? Aquela respiração oferente. Ele faz aquela reverente, né? Ele bate os aletos nasais, porque ele não consegue, ele não consegue nem entrar, nem sair de ar. Ele fica completamente encharcado, cheio de água, esse pulmão, que não pode. O pulmão, ele é feito para receber ar, exclusivamente ar. Então, ele não pode receber nenhum tipo de líquido. Ele passa porque existe esse edema, essas maquininhas se separam e essas trocas param de existir. Agora, a senhora citou que tem sido muito comentado também isso, que é nesse momento que entra aí, então, a ventilação mecânica, né? Ou seja, esses respiradores mecânicos, né? Isso aí, porque o que está sendo feito? Quando, às vezes, o paciente fica só nessa questão da falta de ar, quando não é coronavírus, a gente, às vezes, pode usar alguns aparelhos que têm sistema aberto, tipo um CEPAP, um BIPAP, qualquer aparelho que o pessoal usa para dormir, né? Ele te dá oxigênio a 100%, sem necessitar que você fique entubado. No caso do coronavírus, não. Primeira conduta, suspeitou, entuba o paciente. Porque o paciente entubado, ele vai direto para a ventilação mecânica, é uma ventilação fechada, então não tem contato e nem forma de contaminar outras pessoas que vão lidar com ele e, consequentemente, ele consegue, então, esvaziar esse líquido de dentro do pulmão através das medicações e através da ventilação mecânica. E quando entra essa questão da ventilação mecânica, essa necessidade da ventilação mecânica, vem uma outra preocupação dos órgãos de saúde. É a capacidade para atender caso, realmente, essa doença se espalhe aqui no nosso país, né? É por isso essa necessidade de ficar no isolamento social, no isolamento físico. Por quê? Não temos, em lugar nenhum, e nem aqui, principalmente no nosso Brasil, condições de manter uma grande população em ventilação mecânica. Essas ventilações mecânicas são exclusivamente para uma área de UTI, uma área onde você tem um tratamento intensivo. Não tem condições de você fazer isso num corredor ou mesmo num leito comum. Então, o que tem sido pedido exatamente por isso? Porque são as pessoas de maior risco, são as pessoas que estão mais saindo. São os idosos, as pessoas que não têm nenhuma condição, às vezes, financeira nem para lavar uma mão. É as pessoas, às vezes, que vão, né? Que já têm doenças prévias, diabéticos, cardiopatas, pacientes com enfisema pulmonar, asmáticos. Essas pessoas são aquelas que terão maior risco e maior chance de se pegar, necessitar de uma ventilação mecânica e não ter. Porque também não temos quantidade de aparelhos de ventilação mecânica para tanta gente que, às vezes, vai adoecer. Não, isso é muito sério e isso que a doutora está falando é extremamente importante. Essa importância do isolamento social, isolamento domiciliar, você ficar dentro da sua casa com a sua família, protegendo a si mesmo, protegendo as pessoas da sua família e protegendo toda a sociedade, né? Nós, jornalistas, os médicos, eles precisam estar em campo. Nós temos que levar a informação, os médicos têm que atender quem está passando mal. Com certeza. E vocês ajudando a gente na forma de também comunicar para as pessoas como elas devem se comportar. Então, a gente precisa da mídia, a gente precisa do nosso atendimento. Não podemos também nos abstermos, ficar totalmente dentro de casa, nos protegendo e não ajudando as pessoas, né? Não foi para isso que a gente se formou, né? Com certeza. Até naquele nosso juramento, né? Uma das formas é essa. Então, você tem que prestar realmente não só a solidariedade, como também ajuda e apoio. Porque quem é que vai cuidar dessas pessoas? Exatamente. Não tem, tem que ser o pessoal da saúde mesmo. E vocês para nos ajudarem a mostrar para a população, levar essa informação. Então, realmente, é aquela coisa, é aquelas pessoas que têm que estar em campo, não podem se recorrer, mas que também são os seres humanos, né? É, nós somos seres humanos, a gente não está imune a isso. Lógico que aqui, assim, eu tenho falado isso, tenho batido muito nessa tecla, sabe, doutora Celé, profissional dos telespectadores. Aqui nas entrevistas, no nosso estúdio, na emissora aqui na Rede Sim, a gente toma todos os cuidados. Por exemplo, eu e doutora Celé, a gente não se comprometeu com as mãos, a gente se comprometeu a distância, estamos com uma distância de praticamente dois metros de distância, higienizamos nossas mãos com álcool em gel, com água e sabão antes. Então, assim, a gente tem todos os cuidados que todo mundo está tendo em casa, né? Mas, diferente de quem está isento de ir trabalhar, a gente precisa continuar trabalhando. Com certeza, mas é como se fala, essas medidas são importantes. Às vezes eu estou lá no consultório, né, que eu ainda estou conseguindo atender no hospital, coloco sempre a cadeira um pouco mais afastada, vou atender de máscara, né, ponho luva quando vou fazer algum procedimento ou examinar o paciente. Quer dizer, são medidas que a gente vai tomando e você também, se possível, toda hora lava a sua mão, quando não é possível usa o álcool, mas essa forma, né, carinhosa de beijar, abraçar, agarrar, não, fica um pouquinho mais distante, né, brinca igual aos japoneses, né, cumprimenta longe, mas não tenta ter trocas, ter beijos, abraços, né, vai tossir, protege, tosse no cotovelo, porque não tem como você coçar o olho com o cotovelo, então, quer dizer, não fique usando lencinho de pano, use lenços descartáveis, quer dizer, são formas simples que você pode ajudar as outras pessoas que estão em volta de você e até você mesmo, né? Claro, com certeza. É o mais importante. É o mais importante. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua, então, a nossa conversa hoje recebendo no programa em Destaque, a Dra. Celéia Martins, médica pneumologista, falando um pouco sobre essa pandemia do coronavírus e como as pessoas em casa, quem está nos acompanhando, pode também fazer a sua parte para a gente eliminar de vez essa doença do mundo, né? Se Deus quiser. É bem rapidinho, a gente já volta com o programa em Destaque. Estamos de volta com o programa em Destaque, hoje recebendo a médica pneumologista, a Dra. Celéia Martins, falando com a gente sobre o coronavírus, né? Sobre essa pandemia do novo coronavírus e como também quem está em casa, quem está em isolamento domiciliar pode fazer a sua parte para a gente acabar de vez com esse problema. Dra. Celéia, a gente terminou o bloco conversando sobre isso, né? Cada um pode fazer a sua parte. São gestos simples, mas que podem fazer a diferença. Com certeza. Se tem aniversário antes, espera um pouco, comemora mais para frente, ou então faz aquela coisa, né? Parte parabéns através do FaceTime, converse pelo FaceTime, né? Evite o máximo de fazer contatos com pessoas idosas. Às vezes tem algumas pessoas que tem mania de levar os netos, né? Para ver o netinho, coitado, ele não vai entender, ele vai querer abraçar o avô, beijar. Então tenta evitar esse contato, né? Procura ver mais televisão. Passe até, na verdade, ter mais aquela coisa, né? De amor entre os pais, os filhos, né? Onde as pessoas podem, às vezes, brincar, jogar uma dedanha, né? Jogar, participar de um joguinho de xadrez, coisa que às vezes a gente está, talvez pelo nosso, as vidas corridas, paráramos de fazer, né? Então com isso a gente consegue, às vezes, ter um tipo de atividade domiciliar sem necessitar de sair na rua e contaminar outras pessoas. Agora, a senhora citou aí a questão especial dos avós, né? As crianças com os avós. Isso é um quadro que a gente tem acompanhado, que é um quadro, por isso os idosos estão nesse grupo de risco, porque o que a gente viu nos outros países que passaram também por essa epidemia do coronavírus, os idosos foram os que tiveram maior quantidade de morte, maior letalidade, não foi? Com certeza. E o que em nosso Brasil, o tipo de educação que a gente tem, quando às vezes os pais não podem levar as crianças para a escola ou para uma creche, eles deixam com os avós, né? É como se os avós já fossem os aposentados. Exatamente isso tem que ser cortado no presente momento. Esses avós são aquelas pessoas que não podem estar perto de crianças, as crianças são assintomáticas e são portadores e podem estar transmitindo o vírus. Então é melhor as crianças ficarem isoladas e o idoso tem um pouco mais de cuidado com ele mesmo, porque afinal de contas ele é o grupo que teve o maior índice de mortalidade, porque já tem doenças prévias, geralmente são cardiopatas, já tem alguma doença metabólica, tem doenças pulmonares, então já são pessoas que já têm uma condição de vida ruim. São as chamadas comorbidades, não é isso? Comorbidades. E essas pessoas com essas comorbidades são as que realmente foram a óbito, porque não conseguiu nem ficar muito tempo vivo, nem na ventilação mecânica eles conseguiram responder, porque já tem situações de órgãos já deficientes dentro dele mesmo. Ainda pegando um coronavírus a situação fica crítica. Agora, a senhora que é médica e lida exatamente diretamente com isso, essa questão das doenças infecciosas, respiratórias em especial, e acompanhando todo esse momento que a gente está vendo, a senhora acha que a gente deve ter um pico grande aqui no Espírito Santo, não vamos falar do nosso país, mas no Espírito Santo também da doença, já que a gente tem casos confirmados no Estado também. Você vê que temos muitos suspeitos, em alguns casos já bem confirmados mesmo. O grande problema é que nós temos uma população idosa hoje em dia bem maior do que alguns anos atrás. Eu mesma sou médica e que eu devo ter mais ou menos seis pacientes com mais de 100 anos. Então você vê como a população está envelhecendo. Então nós temos maior número. Então com isso temos maior chance também de maior contaminação. Então é importante que já que a nossa população, vamos botar aqui no nosso Estado, tenha um pouco mais de cuidado, tenha um pouco mais de atenção. Mesmo assim, a gente morando perto de praia, que as pessoas acham que estão no ar livre, não se contamina, estão enganados. O vírus, ele tem vida no meio ambiente. Ele está aqui, ele está circulando. Pode estar com oxigênio ou sem oxigênio, pode estar com sol ou com chuva, ele estará circulando. Então essa distância entre as pessoas, essa forma de não se cumprimentar, ficar um pouco mais dentro de casa, evitar de ir direto para o supermercado, já que as lojas estão todas fechadas, são formas que ajudam a você e a outras pessoas. Porque os idosos são os que vão mais ser exterminados. E são exterminados, porque são exatamente eles que já têm doenças e que terão maior chance de adquirir também o coronavírus. A gente pode usar como exemplo a Itália, né? A Itália, talvez o país que tem mostrado aí pra gente, tem chocado o mundo inteiro, como foi a reação. Os italianos não acreditaram muito nisso. Eu conversei com alguns amigos italianos que estavam me contando isso, que eles não acreditaram muito no início, acharam que era brincadeira, uma bobeira, era uma gripe comum, né? E a gente está vendo o resultado lá. Exatamente isso. As pessoas, aquilo que a gente não vê, a gente não acredita. Como o vírus é uma coisa que você não vê, mas a disseminação e a multiplicação viral, ela é extensíssima, é muito maior do que qualquer bactéria. Então ele tem uma chance muito maior, porque também são unicelulares, de invadir o seu organismo e acabar com ele. Então as pessoas, como elas não veem, não acham que isso existe. Foi exatamente o erro. E os italianos têm uma população de idosos enorme. Enorme, né? Então, consequentemente, quem foi mais os atingidos? Os idosos. Então o nível de mortalidade foi assim, estupendo. Eles têm aí uma média, vem numa média de 600, 700 mortos, até mais, por dia, né? Eles não acreditaram que isso poderia sair da China, ir pra outros lugares e também poderia invadir uma estrutura boa deles. Já acham que eles achavam que estavam super bem. Você vê que levou ao pior. Eles estão praticamente isolados do mundo, isolados entre eles mesmos e com risco ainda de mais óbvios. E como a senhora falou, um verdadeiro extermínio mesmo, né? Sim, extermínio. É um número de mortes superior a de guerras. Com certeza. Que a gente viu em guerras. É aquela coisa, sim, que vai vir de forma violenta. Se as pessoas não se prepararem, elas realmente irão transmitir mais e irão também se contaminar mais. Daí é isso que a gente não quer que aconteça, né? A gente quer que as pessoas realmente cumpram aí esse papel, esse... Eu acho que é essa contribuição social que você pode dar nesse momento. É hora de todo mundo se unir, né? Aquela coisa da confraternização, né? Tem que ser nesse momento agora. É isso aí, né? Vamos nos unir. Como? Ficando em casa, né? Lavando as mãos. Se higienizando. Cuidando da sua saúde, da sua família e também de quem está em casa, né? As outras famílias também. Vamos para mais um rápido intervalo, doutora Celéia. A gente volta daqui a pouquinho com o programa em destaque, hoje falando sobre o coronavírus, recebendo a médica pneumologista, doutora Celéia Martins. É bem rápido, a gente já volta com o programa em destaque. De volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque a médica pneumologista, doutora Celéia Martins. O nosso assunto, como tem sido já nos programas anteriores, é essa pandemia do novo coronavírus. A gente está querendo prestar um serviço para você, telespectador, a você que está em isolamento social, isolamento domiciliar, junto aí com a sua família. A gente quer levar informação, informação de qualidade e também combater aí essas fake news que têm circulado pela internet, pelas redes sociais. Doutora Celéia, a gente falou no bloco anterior sobre a importância de se manter o isolamento domiciliar. Infelizmente, a gente tem visto algumas, não todas, mas algumas pessoas ainda descumprindo esse isolamento. Essas pessoas estão assinando um atestado de óbito? Com certeza. E assim, de uma forma tão errada, que a gente vê não só pessoas idosas, como também pessoas jovens, indo para a praia correr, mergulhar, indo para as piscinas dos condomínios. Gente, é hora de se isolar, é hora de ficar em casa. É importante entender isso, é não ter contato físico nem social. Então, não é o momento de você sair por aí se exercitando. Não é porque você vai ficar 15 ou 20 dias que você vai ficar com um seio cheio de problemas de articulação ou vai ganhar peso. Não é. Basta você caminha dentro de casa. Anda dentro da sua casa, pula, pula corda. Faça qualquer coisa, mas evite de sair. Porque esse ato de você sair, às vezes você dá um espirro, às vezes você coça um olho, você pode estar contaminado em questão de segundos e nem perceber. Porque, como se sabe, o vírus tem um período de incubação que ele não se manifesta, depois ele se torna sintomático e da forma sintomática ele pode se tornar da forma mais grave ainda, que é a forma que a pessoa precisa de uma UTI. E nós temos que entender que a gente vive num país onde o nosso SUS não vai ter condições de bancar isso tudo, já que nós temos uma população pobre em grande quantidade. E se isso pegar, realmente vai ser uma coisa devastadora. Doutora Siléia, uma coisa que é muito importante, a gente tem visto aí, por exemplo, falta de álcool em gel. Só que o ato de lavar as mãos, ele já resolve, não é isso? Muito, isso que é importante. Eu tenho visto algumas pessoas falando, ah, vou fazer álcool com cânforo, outro vou fazer, misturar gelatina com álcool, vai virar, pegar álcool de gasolina, de posto de gasolina, para misturar com água. Não, gente, não faça isso, escorre isso você fazer queimaduras, escorre isso você fazer uma doença de eczema tópico. O certo é, água e sabão. Se não tem água e sabão, ou um detergente qualquer, aí sim a gente parte para o álcool gel, o álcool comum mesmo. Importante que ele seja 70%, entendeu? Não usar esse álcool de 40 e poucos, ou aquele álcool de 90, que esse não vai esterilizar nada. O de 70% destrói a parede do vírus e mata ele. Então, é isso que a gente tem que usar. Não tendo isso, água e sabão, gente, lava 20, 30, 40 vezes a mão. Agora, até aproveitar que quem está em casa também, a gente pode prestar também serviço, doutora Siléia. É importante também que as pessoas saibam como lavar as mãos, né? As coisas, até que a senhora mostrasse nas mãos aí a forma correta de lavar. Se, por exemplo, se você tem o sabão ou se você tem o álcool, vai se colocar na sua mão, né? Aí você vai fazer o movimento, aí você lava bem essa parte, né? Entre os seus dedos, depois você faz na parte da frente, na parte da frente, depois você vai para o seu polegar, né? Limpa bem o seu polegar, né? Essa parte entre o polegar, né? Essa divisão que a gente tem. Depois nós vamos pegar aqui no meio e vamos fazer o movimento para a unha, do outro lado também para a unha. Com isso, então, a gente vai depois de baixo da água e se não for, se for o álcool, essa é a mesma forma de apresentar. Lavou, tenta fechar com os cotovelos, né? Se não for possível, tenta pegar um papel, né? E faixa o fechamento da torneira para poder, então, já estar higienizado. Olha, isso é muito importante. Dicas valiosas da doutora Siléia Martins ensinando, pode parecer até bobo, né? Ensinando como lavar as mãos. Mas é o gesto mais importante nesse momento. Sim, inclusive, outra coisa que eu não esqueci é não esquecer os pulsos, tá, gente? Porque os nossos pulsos também, eles acumulam muita bactérias, acumulam muita sujeira, suor, né? Então, assim, se você não pode tomar um banho, não tem tempo, faça isso. E são movimentos que você não leva. Depois que você começa a acostumar a fazer essa forma, você não leva 20 segundos para fazer isso. Faz bem rápido. E faz uma limpeza perfeita da mão, das unhas e evita contaminação. Outra coisa é tentar evitar de ficar, passa a mão no rosto, passa a mão na boca, passa a mão nos olhos. As pessoas têm muita essa mania e, sem querer, acaba esbarrando e provocando também por essas mucosas à entrada do coronavírus. Não, é muito importante. É muito importante que esses cuidados sejam redobrados nesse momento. A gente está vivendo uma pandemia muito séria do coronavírus. Existem casos, suspeitos e casos confirmados nesse período. Santo no nosso estado, a gente tem aí, graças a Deus, ainda não tem mortes, né, por enquanto. Graças a Deus. Mas a gente tem que tomar esses cuidados, né? A gente precisa tomar. Lembre-se, você está preservando a sua saúde, a saúde dos seus familiares e a saúde de toda a sociedade. Isso aí. Então, nós temos que pedir que as pessoas não entrem em pânico e tentem ajudar cada um da sua forma. Lembrar, por exemplo, que álcool gel não vai lá todo mundo comprando. Divida com outras pessoas, né? Vai no submercado, compra tudo quanto é papel higiênico, tudo quanto é álcool. Não, gente, não há necessidade disso. Não precisa estocar nada. Nós não estamos indo para uma guerra. Nós estamos, na verdade, tendo uma guerra contra o vírus. Claro. É importante saber, por exemplo, quando saiu as duas drogas, né? A estromicina e a cloroquina, que teriam ajudas no tratamento. É para o tratamento, não é para a proflaxia. Eu vi pessoas indo lá em São Paulo, comprando caixas e mais caixas de cloroquina, que aquilo também é um medicamento, tem efeitos colaterais, pode lesar o fígado, lesar o rindo de uma pessoa, se, às vezes, nem estava necessitando de fazer o tratamento, porque é só para fazer proflaxia. Isso não existe. Não existe, né? Não existe. Não tem vacina, não tem nada. E vale lembrar que o tratamento ainda também está sendo testado, né? Testado ainda. Aquelas pessoas sintomáticas, aquelas pessoas muito graves, evidentemente, está sendo feito. É, como se diz, é um ensaio clínico, mas como aquele a gente não tem nada, vai pelo que se pode. Vai pelo que se pode, claro. E o tratamento é mesmo dentro de casa, sintomáticos e boa hidratação e boa alimentação. Esse é o correto. Sempre lavando as mãos, ficando dentro de casa, se preservando. Com certeza. Se preservando e preservando outras pessoas, né? É isso, Carmen. Olha, quero agradecer muito a doutora Celéia Martins, médica, pneumologista, nossa convidada de hoje no programa de destaque. Doutora Celéia, muito obrigado, viu? Eu que agradeço essa oportunidade, viu? Muito obrigado a você também. A gente agradece por estar prestando esse serviço, a quem está em casa, nesse momento está precisando muito de informação. Sim, precisando de ajuda a gente, né? É com certeza, né? E a informação, como a gente falou no início, é o remédio, é o único remédio para esse momento. Não tem outro. Não existe remédio para tratar o coronavírus. E sim um remédio que é informação, para você se prevenir, ter cuidado, preservar a sua saúde, como eu falei, e a saúde também da sua família. Bom, nosso programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê amanhã, no mesmo horário que na TV Sim, também na Record News. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto